Apertório novo, toca que eu quero ver, meu filho! É sozinho, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol A novinha que não me ligou, agora na praia de meu amor Em freitas, bota pra sal, cem por cento, cem por dor Elas gostam, põe o bumbum, elas sabem quem é o erro Quem tá feliz, não bate a mão pra cima! Má pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol E elas ligam pro Gigi, sabe qual meu gol Adressa dele, ele, ele faz amor Me xingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Atualizou de novo o Pedro Fofinho Os afirmações Bateu, bateu A novinha que não me ligou, agora na praia de meu amor Ela sabe que é mil por cento, ele enfrenta o bota, cem por dor Ela sabe quem é o erro, ele sabe quem é o amor Quem tá feliz, não bate a mão e diz Ela vai sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela vai sentar pra mim, lógico que eu vou Para pegar a festa na minha dentro do gol Me xingou com esse popô, vou te amassar Jorge Tau Lopes É mil por cento todo dia E eu já estou na balada Como caminhão, já cheguei na vaquejada Esses cavalos já destino do selado Balando e roubando e o paredão ligado O rato de uma maloca cheio de mulher No bar, eu feiti a vaquejada Liguei o som e pensei numa confusão Quando eu me ligo, só vejo a multidão A polícia chegou e levou o meu som